Quando o nosso amor fazia esquecer toda a nossa volta Quando o nosso amor enchia de carinho a nossa mansão Até o luar brilhava mar naquela praia Ouvindo o chilear das gaivotas no ar Fazendo embalar a nossa canção Essa mansão à beira-mar Onde a ilusão tem nem ficar Até o sol que tanto brilha Faz a mansão escura e fria Essa mansão à beira-mar Tem o silêncio do meu cantar Ondas não batem, não há calor Tudo precisa do teu amor Hoje nessa praia Sonhos e amor Tudo levou a tempestade O jardim que era teu Que tanta flor deu Tristônio morreu de tanta saudade Essa mansão à beira-mar Onde a ilusão Onde a ilusão tem nem ficar Até o sol que tanto brilha Até o sol que tanto brilha Ondas não batem, não há calor Tudo precisa do teu amor Ondas não batem, não há calor Tudo precisa do teu amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau